Fala aí pessoal, sejam todos caras bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Goal Kick Simulator, beleza? E pô rapaziada, o jogo aí meio que é de futebol, né? E a gente tem que tentar acertar aí a bola, né? A distância no gol Então hoje eu vim trazer um auto-farm muito interessante, beleza? Algumas outras opções também que a gente vai tá analisando E depois no final do vídeo a gente vai tá dando uma nota Pra gente ver se realmente é bom, beleza? Eu só peço que se você for novo no canal, já se inscreve Ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem estar entrando lá no nosso servidor do Discord Que o link tá aí na descrição, fechou? Lembrando também rapaziada, que se você precisar aí de um suporte, beleza? Mais rápido, que a gente converse mais rápido com você Manda mensagem pra nós lá no Instagram oficial do canal Arroba Juninscripts, beleza? O link tá aí na descrição e lá a gente tá respondendo todos os inscritos quase na mesma hora, fechou? Mas então rapaziada, bora lá direto pro assunto, beleza? E é o seguinte O script aí tá abrindo desse jeito, beleza? O script aí se chama Destiny, beleza? Noctural, o nome do criador E aqui em créditos, beleza? A gente tem aí o servidor do Discord deles Bom, mais pra cima a gente tem Local Player Que a gente só tem a opção de Walk Speed e Jump Power Mas o que realmente nos interessa, beleza? O principal tá aqui em Mine, beleza? A gente tem o Auto Farm, Auto Bui, Auto Rebirth, Auto Bui Egg e Auto Upgrades, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte então Aqui em Auto Kick, a gente chuta a bola, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui a gente vai chutar a bola A gente não acompanha ela ainda, porém ela acerta, né? Só a gente vê aqui fazendo um gol Então muito interessante Ele também não vai dar passos pra trás Então a gente, tipo, se a gente ativar o Auto Kick aqui Ele vai chutar somente daqui Olha lá, acertei o gol Ele vai chutar daqui de novo E é isso aí Aqui a gente tem o Auto Bui Power, beleza? Que aí a força da bola, né? No caso não é bola, é lixeira Primeira vez que eu rodei o pet no jogo Eu já consegui essa lixeira Muito interessante E ela aí, né? Vai gastar aí Todo nosso Money Pra ficar mais forte Aqui eu acho que a gente já consegue acertar, né? Nessa área X2 Acertamos E agora eu acho que dá pra gente jogar Bem daqui do fundo Pra gente ver, ó Essa área pra desbloquear ela custa 70 milhão E aqui a gente pode também, ó Ativar o Auto Bui Accurance E esses Auto Upgrades, beleza? Esses Auto Upgrades eu acho que a gente não consegue, né? Dar Upgrade com eles Porque a gente não tem, né? Coins Multi, XP Multi Mas se tiver, é interessante Ah, a gente conseguiu, né? Vídeo Foguete Multi Então, interessante mesmo Aqui a gente tem o Auto Rebirth Esse Auto Rebirth é com muito dinheiro Então, hein, rapaziada? O Speed não precisa, né? É só a gente ativar aí o Auto Kick Pra gente chutar daqui Então a gente fez o gol daqui, ó Então, muito interessante, rapaziada Porque aí a nossa mira e a nossa força vai aumentando Conforme a gente vai ganhando mais dinheiro, né? Podia ter o Auto Bui Áreas Pra gente ir, tipo, desbloqueando áreas automaticamente Mas infelizmente não tem Porém, o script não deixa de estar top, né? Mas bom, rapaziada Eu não tenho muito o que falar sobre o script O script é esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, se inscreve no canal Ou ativa o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixa aquele like bem azul Que é pra ajudar o canal E qualquer dúvida E qualquer problema Vocês podem estar entrando lá No nosso servidor do Discord Ou podem estar mandando mensagem pra nós Lá no Instagram oficial do canal Arroba Juninho Scripts Fechou? Bom, rapaziada Então bora estar dando uma nota Pra esse script E numa nota de 0 a 10 Eu vou estar dando a nota 10, beleza? Porque ele está realmente Muito incrível Superou aí As minhas expectativas E eu também quero saber O que você achou do script Aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários Que eu vou estar dando coraçãozinho Pra todo mundo Mas enfim Muito obrigado se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Eu espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gavos Tchau Tchau